Pessoal, Chique na Vota, a notícia acontece, seu parceiro de sempre, na medida do possível, Fabiano Cavallari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora junto, vocês estão conosco por aqui. Passou a primeira vez, não tem inscrição, por favor se inscreva. Pra quê? Pra ajudar o canal a crescer. Porém também clique no sininho para receber novos vídeos, para você ficar atualizado na possibilidade. Por gentileza, se não for pedir muito, dê o joinha no assunto que você considera importante, que realmente a gente percebe na medida do possível que aquele assunto é valoroso para vocês. E claro, eu tenho que prestar mais atenção nesses detalhes dos joinhas. Líticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas. Dê esse recado aos seus amigos. Obrigado a quem passou, quem ficou, quem chegou e quem trouxe mais inscritos. Eu agradeço imensamente. Notícia das 8 horas e 52 minutos da noite, que foi compartilhada, também no WhatsApp pelo status. Também ontem, quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. Pelo Alexandre Souza, um forte abraço a ele, que ele é muito solista, muito gente boa. Modéstia à parte, já pedi para ele me mandar material, ele me mandou, ele é bacana. Notícia de Búzios, após protestos, acho que é na Bahia, né, se não no Nordeste, por sinal. Após protestos e manifestações... Justiça suspende Lockdown em Búzios. Búzios é tomado por protestos de moradores e empresários contra o Lockdown. O presidente do Tribunal de Justiça, TJ, o desembargador Cláudio... Deixa eu ver se eu entendo o que eu escrevi aqui, certo? O desembargador aqui, Cláudio Demel, acho que é isso. Tavares, suspendeu a liminar no fim da tarde desta quinta-feira. Aí tem o comentário que o Alexandre Souza postou, junto com a imagem, no próprio status aí do WhatsApp. De manhã, postei sobre a deplorável decisão da segunda vara de Búzios trancando a cidade. Aí a população se revoltou e mostrou que a vontade do povo deve ser suprema. O prefeito agiu e conseguiu derrubar a restrição que destruiria o local. Belo exemplo. Eu quero Alexandre, faço minhas e suas palavras. E é isso aí, né? O circo precisa acabar, né? Já está na hora de pôr fogo nesse circo. Senão eles estão querendo pôr fogo no mundo, né? Precisa dar um jeito nisso aí, porque... Eles vão pagar o salário do povo? Eles vão dar? Se der, vai todo mundo curtir a vida, né? Se é que dá pra curtir numa situação dessa, né? Precisa ter consciência, gente. Lembrando que aqui é uma sala de visitas. Quem julga é Deus, eu não julgo ninguém. Um dedo contra o céu, três contra mim, certo? E um contra o céu, um contra a pessoa e três contra mim. Então, mas é que a gente tem que ter consciência. Bom, eu vou pro último assunto. Porém, o último assunto foi um comentário bacana que eu recebi. Aqui na bota. Eu vou.